A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora à tarde mudanças na equipe econômica. Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento, assumirá o Ministério da Fazenda. Já o novo titular do Ministério do Planejamento será Valdir Moisés Simão. Dilma Rousseff agradeceu a dedicação do ministro Joaquim Levi, que teve papel fundamental no enfrentamento da crise econômica. Assume interinamente como ministro-chefe da AGU, Carlos Igino Ribeiro de Alencar. Mais informações ainda aqui nessa edição do NBR Notícias.